Olá, boa tarde, tudo bem? O Esporte Campeão foi até a Forene lá, nós acompanhamos um trabalho muito legal feito pelo nosso querido Adilson Martins, o popular Potó. Fez um trabalho solidal de doação de presentes para as crianças, veja. Natal também é sinônimo de solidariedade. E para essa turma de ciclistas do Pedal Leve, presentear as crianças foi tudo motivo de um dia mais que especial. E eu soube, Potó, que esse ano tem uma surpresa para a garotada. Me parece que o papai Noel, que o bom velhinho, está vindo pessoalmente fazer essa entrega, hein, Potó? É verdade isso? Como é que vai ser isso? A gente está no aguardo do sol quente, ele disse que vinha do Polo Norte, né? Vindo um canto frio para um sol de Maceió. E a gente está aguardando aqui, vamos ver se até o final da matéria ele aparece, né? Inesperadamente, a dúvida se ele viria ou não, acabou. E promessa é dívida. Se Potó prometeu, aqui está o papai Noel, hein, que com certeza vai fazer a festa da criançada nessa manhã maravilhosa de domingo, hein, papai Noel? Vô, vô, feliz Natal. E hoje vai ter muita entrega de brinquedo, a criançada vai ficar feliz. E mais um Natal vindo do Polo Norte para Maceió e dessa vez aqui para o povoado de Satuba de Utinga fazer a alegria da galera. Então, vamos para lá, vamos para a usina Utinga fazer a festa da criançada. Vamos lá, galera! Vamos lá, papai Noel? Simbora! Estamos hoje realizando o nosso segundo Pedalando por um Natal sem Lágrimas, né? Uma ação que visa presentear as crianças do vilarejo aqui das usinas, né? Crianças que são carentes e que também visa unir mais os ciclistas, né? Esse ano fizemos como moeda, né, para a aquisição dos brinquedos, tampas descartáveis, tampas de refrigerante, de inseticida, de água mineral. Essa foi nossa moeda e até uma brincadeira que entre os ciclistas acontecia. Quando algum via uma tampa na rua, corria para dizer, aquela tampa é minha, aquela tampa é minha. E com isso, 90% dos brinquedos que adquirimos foi todo através de tampas. Quando o bom velhinho chegou, foi uma alegria só. Se bem que não foi puxado por renas, mas chegou com um estilo para fazer o que mais sabe. Presentear a criançada que foi às ruas, recebeu o papai Noel. E esse papai Noel sabemos que é bom de pedal, hein? E no final, acabou deixando uma mensagem a todos os ciclistas alagoanos. Quero desejar a todos os ciclistas alagoanos um Feliz Natal. E a galera que não veio... Feliz Natal! Forte Natal! Portão, parabéns pelo trabalho, viu? A gente sabe do quão você sempre apoia nessas causas menores aí, de muita importância também, para atender as crianças no período natalino. Agora não precisa dar carona a esse reportezinho, má feito, feio, pior do que o Buda. Do Esporte Campeão, tem que fazer isso andando essa passagem, viu? Valeu, obrigado Ricardo, valeu Ponto, um grande abraço. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital. Tchau!